Um acidente trágico que tirou a vida de um pai de família que voltava do trabalho. As marcas do choque ainda estão na pista. De acordo com as informações preliminares da Polícia Civil, o motociclista vítima dessa situação teria sido atingido por trás por um veículo que passava aqui pela avenida. Mas aqui no local, nós conversamos com moradores, com testemunhas que ouviram o que aconteceu aqui na noite do acidente e eles nos deram uma versão um pouquinho diferente. Segundo esses moradores, o veículo que participou dessa ação, na verdade, estava parado bem ali embaixo daquela árvore. Ele estava parado quando o motociclista Venderson Tavares de Souza, de 41 anos, vinha aqui pela avenida Francisco Alves de Oliveira, no Parque Industrial João Brás, acompanhado do funcionário dele, Francisco Pereira, de 23 anos. Os dois voltavam após um dia longo de trabalho e iam para casa. E segundo as testemunhas, quando eles passavam por aqui, o motorista do carro, que estava parado, foi saindo. Provavelmente, ele não olhou para o retrovisor e acabou, então, provocando esse acidente, que poderia ser evitado caso o motorista desse carro tivesse tomado cuidado de olhar no retrovisor. Mas, segundo os moradores, isso não aconteceu. Em seguida, o motociclista que vinha passando, que acabou se tornando vítima, o Venderson, ele, na tentativa de desviar do carro, ele acabou perdendo o controle da direção e caindo. Inclusive, aqui no asfalto, ainda tem restos da moto, pedaços da motocicleta. Olha só, bastante coisa aqui, tem uma maca grande de sangue. Tudo isso, ainda aqui no asfalto, que são os restos, o que sobrou desse acidente. Ainda, segundo testemunhas, quando o Venderson bateu no carro, ele foi arremessado e caiu no asfalto de cabeça. Os homens do corpo de bombeiros disseram que o homem morreu por um traumatismo crâniano. O motorista do carro ainda não foi identificado. Um detalhe que reforça a linha de que o motociclista não foi atingido na traseira pelo carro, mas sim, bateu na traseira do carro, ainda em movimento, é a forma como ficou a moto. Aqui na frente da moto, dá para a gente perceber que existe um impacto nela. Ela realmente foi abalada aqui na frente, o farol quebrado, a parte do velocímetro também danificado. E o outro detalhe é aqui na traseira da motocicleta. Se ele tivesse sido atingido na traseira, obviamente teria alguma marca aqui na motocicleta. Mas como a gente percebe, não tem nada. Ela está intacta. Esse senhor, que mora em frente ao local onde ocorreu a batida, afirma que os acidentes na via são frequentes porque os motoristas não respeitam a velocidade máxima de 60 km por hora. Com certeza, anda aqui em alta velocidade mesmo, aqui é muito perigoso. No velório, encontramos com Francisco Pereira, o rapaz que estava com o Anderson na hora do acidente. Muito abalado, ele tomou forças para contar o que realmente aconteceu. O rapaz estava no acostamento, parado, e eu e o rapaz, o Anderson, estavam indo. Ele entrou na nossa frente de uma vez, indo para o lado esquerdo da pista. O Anderson tentou tirar do carro, não conseguiu, bateu no carro. Aí ele voou da moto, alto, e caiu de cabeça no chão. Do que ele caiu, aí eu fui e estava atrás do Anderson. Do que eu estava atrás do Anderson, eu tentei tirar do carro, tirei da moto dele e tentei tirar do corpo dele. Aí eu peguei nas pernas dele, nos pés dele, peguei nos pés dele. Do que eu peguei nos pés dele, a moto pegou, eu perdi o controle e caí na moto. O Anderson deixa a esposa e um filho de 8 anos. Dona Aparecida foi a primeira parente a chegar ao local da tragédia. E se foi realmente irresponsabilidade, está doendo muito. E vai levar uma vida que não vai voltar. Então a gente não sabe se estava alcoolizado, se estava drogado, ou se foi simplesmente um acidente. A gente não sabe o que aconteceu mesmo. Então a gente queria sim que averiguasse o que aconteceu e que no mínimo fosse chamada a responsabilidade da pessoa.